O sol já raiou A alegria é maior Um bocadinho o que é que vocês vieram aqui Apresentar no nosso Gangue da Manhã Olha, nós vamos estar no dia 22 Na aldeia Natal na Ereira A partir das 15 horas Está quase mesmo, é já este fim de semana Estão entesiasmados Muito Tudo, tudo, tudo O Pai Natal foi para o seu pai e deixou-nos a fazer Tudo só Olha, mas sabem Tem sido Uma diversão Temos a casa do Pai Natal Só para nós Ih, já fizeram muitas festas Já Ai, que bom Tem sido muito divertido O Pai Natal, relaxa A casa do avesso Vai, vai Sabem, nós vamos contar outra coisa Contem Nós gostamos de fazer uma festa Na banheira do Pai Natal Mas espera aí Como assim, vocês enchem a banheira de doces? Sim É uma festa enorme E também Mas eu não pode saber Será que ele vai ouvir isto? Não vai Ele está no spa Ele está no spa Ele está-se a preparar Para dia 24 e 25 Exatamente Para isso não está lá Vê nada Além da casa do Pai Natal O que é que nós vamos poder ver mais Na aldeia Natal na Ereira? Contem-nos lá tudo Nós vamos ter uma fábrica de bolachinhas Para os meninos fazerem bolachinhas de Natal Vamos ter também a purpurina bandelete Que vai fazer aquelas pinturas faciais lindas E também modelagem de balões Vamos ter dois ateliês Um de pintura E um de construção de postais de Natal Que giro, Joana Vamos Ai sim, estou ansiosa Vai ser tão divertido Os meninos vão adorar Dunga, só tenho que controlar Para não comer as bolachas todas Ai, vai ser A mãe Natal anda sempre a dizer Ela não pode ver bolachinhas na casa do Pai Natal Olha como tudo É ela e a Reina Redou Ai meu Deus, que dupla Becas e Reina Redou Mas vamos ter mais coisas Conta Olha, vamos ter um presépio enorme Com umas 500 figuras da tia Teresa Que ela vai lá estar também Ela faz coisas muito, muito, muito Paz, muitas giras Um presépio que ela fez sozinha ao longo dos anos Vai lá estar para todos apreciarmos Nós parece-nos muito bem Ah, e temos mais Temos trabalhos dos meninos das escolas Da União de Freguesias de Maceal e Monte Redondo Tudo disposto nesta feirinha de Natal Tudo disposto Temos do G.I. da Aldeia Grande Da E.B.1 G.I. de Monte Redondo Da E.B.1 G.I. do Maceal E da E.B.1 Dereira Vão lá estar os trabalhinhos dos meninos Que eles fizeram agora no Natal Olha que giro Vai ser muito giro É uma aldeia de Natal completa Exatamente Esta aldeia de Natal vai ser na Associação Vai ser na Associação Nuretas da Ereira Muito bem Vai, vai, sai Nós já estamos ansiosas Até porque nós vamos estar por lá Portanto, nós vamos-vos encontrar E vai ser muito giro de certeza Que bom Isto é verdade Mas é já no próximo domingo Vai lá estar Vamos participar Claro Vamos comer bolachinhas Vamos fazer uma party Eu deixo vocês comerem bolachinhas Boa Deixas? Boa Nós prometemos que não comemos todas Vamos fazer uma party com a ONFM Enquanto o Pai Natal nos fica Boa Que bom Gosto muito dessa ideia E olha, digam-me uma coisa Vocês vão lá estar durante todo o dia de domingo Certo? Sim E mais Depois nós vamos ter A parte de exposições Vai ficar até ao dia 6 de janeiro Para quem quiser ir lá ver É assim Atividades para os meninos Vamos ter só no dia 22 Mas depois quem quiser ver as exposições Pode passar por lá Que nós estamos lá à espera deles Boa Olha, boa Parece-me bastante bem Portanto, domingo vai ser uma animação Todos os caminhos vão dar a Ereira Exatamente A partir das 3 da tarde Na associação de Mura da Ereira Vão poder encontrar Estes doentes fantásticos A Becas e o Dunga, não é? Exatamente Vão lá estar E muito mais Vocês vão lá ter mais amigos convosco Vamos ter muitos amigos Porque da fábrica do Pai Natal Vai lá estar toda a gente Toda a gente Toda a gente Vai ser uma festa em grande Querem fazer um convite aos meninos e meninas Que nos estão a ouvir Queremos, queremos Não queremos Então força Olha, dia 22 A partir das 15 horas Venham à Ereira Até connosco A Aldeia Natal E mais uma coisa Acho que o Pai Natal Vai aparecer lá E vai trazer uma lembrancinha Para todos os meninos É tão divertido E vai ser uma animação Na casa do Pai Natal Connosco Enquanto o Pai Natal não chegar Eu também estou muito ansioso Até nós Até nós estamos ansiosas Bora lá Está combinadíssimo Portanto a partir das 3 Na Associação de Moradores da Ereira A Aldeia Natal vai lá estar à vossa espera Obrigada por terem vindo Obrigada por nós Adorámos de estar aqui Nós também gostámos muito Que vocês tivessem assistido aqui O estúdio com purpurinas e animação Boa E vemos-nos então no domingo Muitos beijinhos Até domingo Beijinhos Tchau 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 Tchau